A foto aqui, a foto. Vai bater aqui. Vem pessoal, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem lá, vem lá. Posso, posso, posso? Pode, pode. Ah, gente, as fotos tinham muito sorrisinho. Ah, tá bom, então vou olhar pra cima. Parando, peraí. Ai, você tá cansando. Calma, calma, calma. Tá ficando legal. A lisinha da crauta é massa também. É logo, mano. Claro. Calma. Ele não aperta. Ele tá filmando. Ah, tá atirando. Ah, não. Ele tá filmando. Tira a câmera dele. Filha da puta. Não quebrou não, mano. Não quebrou não, mano. Vai do isso. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Bora, bate logo essa porra. Calma, você tá chata. E onde que eu caí? Calma, velho. Ele derrubou a minha janela toda na casa. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Vai. 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 Aaaaaaah!